Agnihotra Agnihotra é uma cerimônia de sacrifício no qual se acende o fogo sagrado. É uma cerimônia realizada desde a infância até a passagem de uma pessoa. Um dos mais famosos Agnihotras é o vivarra, o de casamento, que na cultura indiana pode durar 3 dias, 15 dias, 1 mês. A importância desse Agnihotra é que o fogo representa a língua de Deus. E enquanto ele coloca a madeira e a manteiga clarificada, é cantado vários mantras purificatórios, com o objetivo da purificação do indivíduo.